Você quer comprar seu Minecraft original barato e 100% confiável? Aqui na Blastcraft você pode comprar seu Minecraft por apenas 30 reais Nesse site você tem suporte 24 horas Então vai na descrição e compre seu Minecraft original da Blastcraft Cause we both deserve it all Se inscreve no canal apertando esse botão vermelho aí embaixo E do lado vai ter um sininho pra você ativar Que é muito e mais muito importante Pra você receber todas as notificações aqui do canal E olha só gente, eu posto vídeo todo dia às 1h da tarde Então passa todo dia 1h da tarde em ponto aqui no canal Que vai ter vídeo novo pra você assistir E é muito top E olha só, hoje eu estou aqui de novo Amente junto com o Donatello Ai, cadê você, Vigo? Eu estou em cima da árvore, eu sou tipo Tarzan, e aí? Já está de novo tacando a minha cara Que tem esse Pokémon que sabe ficar em cima dele Olha só gente Ô Nitro, e de novo você começa em cima da árvore Você está achando que você é um macaco Eu também estou achando, velho Não, não, não Daqui a pouco o meu passarinho Ele vai poder voar E eu vou subir em cima dele Aí você, quero ver Aí você não vai conseguir voar E aí eu vou poder Cara, o banho ferrou Eu vou ter que arranjar um também Eu vou dar risada da sua cara Você está entendendo? E o Donatello Olha só Tem uma coisa que eu estava falando para você há muito tempo Que a gente ia se mudar dessa casa aqui Porque meio que a gente não tem lugar para morar A gente mora no centro do Pokémon Você tem noção disso? A gente mora em cima do telhado de uma casa Dentro de uma casa A gente mora em um lugar ali mó estranho Entendeu? A gente mora aqui na montanha Que é muito louco Então Eu decidi Eu e o Donatello A gente foi lá E criou uma casa para nós Aqui ó Tanto que não tem nem mais item no nosso baú Aqui Não tem nem mais carvão Não, carvão não tem Pera aí Deixa eu levar os carvões inclusive Porque carvão é caro Quer dizer, não é caro né Mas até eu pegar outro carvão É difícil de encontrar É difícil de encontrar E a nossa casa Ela fica exatamente para cá Então Donatello Vamos lá dar uma olhada na nossa casa Nossa Agora que eu preciso Eu vou deixar de batata aqui Pera aí Antes de ir para lá É, pegar bastante É claro né Nossa casa tem uma panela de batata Mas comparado a essa daqui É mais bonita Beleza Já vamos para a nossa casa já Nossa casa Ela é ali na frente E gente Eu quero que vocês falem Se ela é linda ou não é linda Que eu fiz baseado em algumas coisas Que eu acabei vendo Entendeu? E eu acho que ela está muito bonita E muito charmosa Vamos até Eu achei muito bonita Nitro Está muito bonita E legal também Que a gente não precisa Tipo Sumir para sempre Daqui da Tipo da vila Porque a gente pode ir para a vila Toda hora Porque ela não é tão longe da vila Eu estou com o Japé né É apesar que ia ser muito mais fácil Se eu tivesse meu Pigeon né Mas tudo bem Já está Já está Eu vou ver um Pokémon que Dá para ver já Nitro Olha só Que legal Nossa casa É sério Ela é muito estilo Pokémonzinho Aqui ó Tem até uma fita aqui ó Para a gente cortar Aqui ó E olha só A nossa casa Ela é feita de madeira E tem umas flores Tem uma plantação de batata Aqui ó Batata isso aqui Tá pronto Ela ficou realmente Muito top Inclusive Vamos aqui ó Adrentar na nossa casa E dar uma olhada Como é que ela é por dentro Pera aqui ó Quebrando aqui O prefeito Nitrinho Que vai Entrar Aqui agora Da vila Nitrinho E do Donatello Tem uma geladeira Tem tudo Aqui é muito legal Será que tem comida na geladeira Vamos ver Não tem Eu comi tudo Pera que tem mesmo Tem um pau aqui Roubei Tarde demais Esse pão era meu Se era seu Donatello não é mais meu querido E olha só Aqui é a sala do baú Tá ligado Aqui meio que um armazenzinho Aqui ó Bem pequenininho Bem no cantinho Para a gente vir aqui ó E pô Cortar as coisas que tem aqui ó Tem aqui os negócios Do lado da vila Tem uns blocos que a gente colocou Tem várias coisas Que a gente ficava sobrando Entendeu E aqui é a nossa cama Onde a gente vai dormir Obviamente né Onde eu e o Donatello dormem Aí é a sua cama E aqui é a minha Mais pra frente A gente pode tentar encontrar Algumas lãs coloridas Para a gente conseguir fazer Umas cama mais bonita né Porque cama branca Não é tão bonita né Travesseiro branco Cobertor branco Tudo branco É tudo igual né Tem que mudar Eu quero uma roxinha É verdade Eu quero uma vermelha Apesar que a vermelha É padrão do Minecraft né Então é É Ô Nidro O que que você tá Você quer botar fogo na casa Não meu querido Não é que o fogão tá aceso É que ele tá esquentando Apricórnio Porque hoje Então eu e o Donatello A gente acabou decidindo Que seria bom A gente dar uma upada No nosso time A gente colocar um pokémon novo No nosso time Só que a gente tá sem pokébola Entendeu Então a gente precisa fazer Umas pokébolas Para capturar Este lindo pokémon E eu e o Donatello Escolhemos cada um pokémon Só que Hoje só vão dar tempo De pegar um pokémon O Donatello E vai ser o meu Ô Nidro Olha aqui Então Não pode ficar sentado Em cima da mesa Só que Você dá um banquinho Daqui Que a gente fez aqui E Eu e o Donatello Eu escolhi o Riolo E o Donatello Escolheu o Falei o seu nome Larvitar É o Larvita Larvita Levita Eu não sei E é um pokémon Os dois é pokémon Muito poderoso Eu tenho certeza Que quando o M Vim atacar de novo A gente vai estar preparado Para combater Este safado Salafrário Eu tenho certeza Será que ele já vai vir Já Nitro Se ele mandou O suco Talvez Ele mandou o suco Ele mandou o canudo também Talvez Ele mandou o suco E o canudo Talvez Ele chega mandando o canudo também Quem sabe Isso daí seria muito bom Ó Inclusive Vamos dividir a tarefa Um pouquinho aqui Pera aí Deixa eu só pegar Uns negócios aqui Eu precisava Pegar Uns blocos de pedra E deixar esquentando Porque é o seguinte Pra gente fazer Essas pokébolas A gente precisa Amassar umas coisas Que esses martelos Que eu acabei fazendo Que esses marreta aqui E é o seguinte Vamos dividir a missão Ó Você vai quebrar Esse negócio aí De ferro E eu vou quebrando E eu vou quebrando Essa daqui De ultra Um pokémon Tá me desafiando Aqui Tá brincando Com a minha Eita Pega Mata ele É o É um É um Aquele lado Como é que é Acho que é um viado Isso aqui Não é Nem como eu ver Nem vi É claro O Kurama Ele é muito poderoso Ele não tem nem como você enxergar Ô Donatello Eu pedi pro Donatello Fazer uma Negócia Você fez A envio Que eu falei pra você Fazer Esse daqui Meu amigo Exatamente Eu acho que tem alguma Aqui em cima Aqui ó Então tem uma aqui Só que Eu já vou ter que fazer duas Né Porque Coloca aí Coloca do ladinho Vou colocar a minha aqui Sim Aí a gente pode fazer aqui Algumas pokébolas Na verdade Eu não sei se a gente vai usar Tudo isso aqui Entendeu Porque eu acho que não é tão necessário Assim Inclusive dá pra gente fazer Até uma outra máquina Que dá pra fazer Pokébolas Automáticas Sério Isso aqui é incrível Tipo assim Como assim Pokébola automática É moleque Pokébola automática É tipo assim A gente coloca ela na máquina Donatello E ela vai fazendo sozinha Ela vai batendo sozinha E é bem mais rápido Que nós batendo Né É É É muito melhor Tipo assim Aí vocês falam Mas Nito Você tem uma pokébola no inventário Só que é a Master Ball Eu não posso gastar a Master Ball Porque ela aparentemente É uma pokébola muito boa Que pode capturar tudo Então é divina É linda Lindo demais Pera Tudo tipo Todos lendários Não Então Você pode capturar um Mas só que Qualquer Qualquer É 100% de chance De você conseguir Capturar qualquer Pokémon Qualquer Eita piga Agora eu vou poder pegar A Magikarpa Que eu queria Gente Não captura Você vai capturar A Magikarpa Com isso aí Você tá de brincadeira Com a minha cara Ué Você falou Qualquer Que eu queria Não Não Mas a Magikarpa Não Vai pegar A Magikarpa É verdade Tá Vai Pegar um Pegar um Pegar um Pegar um Ah beleza Tá Olha só O Donatello Tá bom Eu fiz aqui Nove Calma Eu vou só arredondar Vou fazer Dez Beleza Deixa eu ver Quanto que eu fiz Nossa você deve ter feito uns 15 já Porque o Dudu Donatello é bem mais rápido Esse ferrinho Pera que eu fiz só oito Nossa Donatello Tá complicado Aqui o martelinho Tô duvidando Essa marretinha do Donatello Ô Donatello Me manda Manda pra mim Por favor Deixa eu fazer aqui Vou fazendo Quanto nisso Toma aqui ó Te dei nove Lá atrás Manda aí Manda Beleza Aí quantos você for fazendo Aí ó Eu tenho 10 aqui Entendeu Na hora que você Fazer esse último aí Já tá bom Já Beleza E fizemos aqui Manda um aqui Manda no meu pé Donatello Aqui ó Manda no pezinho Manda no pezinho Aqui Eu já tô prontinho Aqui ó Pera aí Manda aí Pera aí Que essa mesa aqui Tá complicada Aí pronto E beleza Peguei Certo Fizemos aqui Dez ultra balls Donatello E por enquanto Eu vou fazer o seguinte Já que eu vou capturar O último pokémon Donatello Vou usar elas Eu vou ficar aqui No meu inventário Só que aí Qualquer coisa Quando sobrar Eu vou dar pra você Todos os negócios Pra você capturar Então É que assim O Riolo Ele é um pokémon Meio que semi lendário Ele não é lendário Mas ele é tipo um semi Entendeu Então Ele é tão poderoso Nos filmes Ele é um pokémon Muito lendário Não lendário né Ele é poderoso E ele é muito forte E pior que ele é Forte e bonitão Tipo Design dele De lutador É muito massa Exatamente E da última atualização Do pokémon lá Ele mudou muito E tem várias coisas Novas nele E várias coisas Muito maneiras Então a gente vai tentar Capturar ele O único problema Que tipo assim Não é nem problema É uma coisa boa Que ele fica Pertinho da nossa vila O bioma que spawna ele É o Extreme Hills Mais E tem o Extreme Hills Land Que é um outro lugar Que ele spawna Então a gente vai tentar Procurar no mais né Porque é o que a gente tem Perto da nossa vila Caralho Mas o Extreme Hills Então é aquelas Montanhonas de neve Não é Exatamente Montanha de neve Só que aí tem o Extreme Hills Mais Que eu não sei como é que funciona É tipo Sei lá Montanha mais Uma coisa do tipo Mais legal Montanha maior Montanha maior Montanha mais legal Eu queria tanto que o meu Passarinho evoluísse Eu queria que Você sabe o nível Que ele evolui Dorotelo Do Pidgey É do Pidgey Eu acho que vai ser uns 20 Será que é 20? Vai ser Confio Calma aí O seu pokémon Tem um ataque fraco Seu Zeca Não Né Eu ia tentar Tentar evoluir Aqui agora Mas pelo visto Não vai dar não Eu vou só No caminho aqui Vou tentar derrotar Nos pokémon aqui Só pra mim negociar Pegar aqui uns itens É vai pegando o XP Lá em cima No Extreme Hills Lá tem uns Mob fácil É mas A gente não vai lá Pra procurar Mob fácil Vai procurar Um riolão Poderoso Inclusive é ali em cima Já É aqui perto Esse lugar aqui Não me dá nem Dessas boas Na tela Esse lugar aqui É o nome do Cupcake Cupcake Nossos pokémons Foram perdidos Tem bloco aí Na tela Tem um poke aqui Eu acho que tem madeira Aqui amigo Então beleza Então Tô subindo aqui já E Tô de brincadeira Com a minha cara Tem um live time aqui Mentira Dona tela A gente veio hoje Com o nosso foco Dona tela Eita nível 29 Eu tava me encarando Mas Dona tela Eu vou dar uma chance Pra você Dona tela Faz o seguinte Eu deixo você tacar Uma pokémon ali Só taca Só taca Sem batalha Vai Vamos ver Bem na boca dele Vai A neve Tira essa faixa Da sua cara Porque tá atrapalhando Foi a neve Agora vai Agora foi Vamos lá Vamos lá Dona tela Ele é nível 29 É difícil Eu falei pra você Então Esse é o problema Ele tá muito evoluído Já também Tinha que ser um menor Pra você conseguir Criar dele É tipo você pegar Um cachorro enorme É mais legal Pegar ele pequenininho Assim Cuidando E o pior Que eu tinha que bater Nele Tinha que bater Deixando um pouquinho Cansado Pra tentar pegar Pelo menos É verdade Ó Que que é isso Ela tem que ser Pela vontade De pokémon Vai que ele não quer Ele fala Não, não quero Não quero Eu não quero Eu odiei você Vocês não tem um cheiro bom Eu não sei Eu tomo banho Todo dia aqui Eu tenho um cheiro muito bom Você tem que gostar de mim Será que a gente já tá No Extreme Hills já? Não A gente já tá No Extreme Hills Deixa eu dar F3 Aqui ó Extreme Hills Aí se eu não me engano Por aqui deve ser Extreme Hills mais Deixa eu dar uma olhada Extreme Hills Extreme Hills Eu vou procurar aqui do outro lado Tá, procurei Procurei Que o Extreme Hills Ele é por perto daqui Na verdade Aqui não tem muita diferença Que tem Extreme Hills E Extreme Porque Nossa, é muito Extreme Muito Extreme Eu vou falar só Hill Hill mais E Hill menos Calma Eu tento procurar aqui Só que Pera aí Deixa eu ver se aqui é Extreme Hills Aqui é Extreme Hills ainda Beleza Então Ele pode se expalhar por aqui Ou não Não sei Tem uns pokémons legais aqui Cara, Larvitire aqui Spana de monte É, bastante Pera Eu acho que eu tô aqui no Extreme Hills Calma, vem cá Vem cá, entra aqui Nossa, eu tô com uns pokémons legais Calma, eu já tô indo Tô indo Pera aí Cadê você? Eu fui você por perto Acho que eu encontrei Eu encontrei Localized É pra cá Eu acho que é pra cá Extreme Hills? Pera aí Extreme Hills mais Deixa eu colocar e apertar Ah, é aqui É aqui Extreme Hills mais Aqui Extreme Hills mais Pera aí F3 Extreme Hills mais Beleza É aqui mesmo, Dorotelo A gente tá Por perto de encontrar ele Eu tenho certeza Já vou ficar com a minha pokémons na mão Aqui, ó Esperar Esse pokémons dar a cara pra mim Pra mim dar a cara aqui Pra mim dar a cara aqui Pra mim dar a cara aqui Oh, moleque Calma aí Calma aí Vem comigo Vem comigo Vou identificar o filho de você Vem pra mim Filho, vem pra mim Papai tá aqui Não Eu vou tentar Atacar duas nele Sem tentar Tocar um toque nele Ah, pegou Segunda Ah, moleque Eu falei pra você Sai pra fora, riolão E mostra seu poder Moleque Hoje é nosso dia de sorte A gente conseguiu aqui O riolão Do poder E ele vai virar um dia Um lugar lindo Vou deixar ele até pra fora Da pokébola Pra ele evoluir Tem que ficar fora da pokébola Amigo Nossa, olha só Ô, Nitro Sabe o que dá pra gente fazer? O quê? Dá pra gente fazer uma batalha Depois com o Larvitar E o Riolo Uh, verdade, hein Dá pra gente fazer esse negócio Meu, ia ser muito legal Inclusive, Donatello Eu queria fazer uma batalha Contra você Porque faz tempo Que a gente não faz isso Uma batalha entre eu e você Hum Frente a frente Você tá querendo me desafiar Você vai lutar com o Lucario aí? Não, eu não vou lutar com o Lucario Ainda Porque ele não tem força suficiente Pra lutar, amigo Vai, vai Vai, ó Um, dois, três Tá aqui no chão, ok? One Two, three, four Ih, tá aqui no chão Beleza Calma, não Troca Vou jogar no seu Ur Beleza Não, tá justo O Zeca Meu Deus Você não cura o Zeca Não te roubei Ai, você não aprendeu mesmo Meu Deus É verdade Você quer brincar Você tá querendo brincar com o Kurama, né? Agora Vai ser uma batalha doida Tome Moleque Caramba, o que você deu pra esse Kurama? Oh, soltou ataque de água em mim? Soltei, amigo Oh, mas pior que não só deu muito dano É porque o Kurama agora ele é meio que psíquico, entendeu? Ferro Ai, ferrou então Tipo, agora você tá bem mais forte que eu Poder Ah, 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 ah Risada maligna Tu tá me explicando aqui tudo Cara, meu Deus do céu O Kurama tá poderoso Porque ele tem agora ataques psíquicos Se eu não me engano Talvez ele pode até desenvolver um psíquico Será? Sim Ele pode Claro que pode Ele vai desenvolver um psíquico E agora ele é tipo psíquico e tipo fogo Que combinação louca Nossa, é muito forte Muito forte Exatamente Ele é muito poderoso E muito Muito Mas muito 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 lindo também Porque ele é da moda agora Todo mundo sabe disso Inclusive dá até levar essas plantações aqui lá pra casa E plantar mais negócio lá Porque do lado de casa tem umas plantações Só que não tem tanto, entendeu? Só que, gente A gente vai tentar Upar o nosso Riolo E tentar pegar um Pokémon pro nosso amigo Donatello No próximo episódio Mas, gente Olha só Caso você tenha gostado desse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha pros seus amigos Não esquece de passar Todo dia, uma hora no canal Um grande abraço Valeu, falou e tchau Fui